PELAS ESTRADAS DA VIDA Santa Maria vem, oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Olá família Canção Nova, estamos juntos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu já quero acolher esse povo maravilhoso que está aqui conosco. Quero que você aplauda a pessoa que está do seu lado aí para rezar conosco. Isso, essas palmas são também sinal de acolhida de cada um que visita esse Santuário do Pai das Misericórdias, onde nós estamos rezando o terço por esses dias, né? Enquanto a ermida está sendo reformada, logo, logo, se Deus quiser, estaremos lá de volta, né? É bom também rezar na ermida da Mãe Rainha. Mas estou aqui com o Padre Wilton, meu companheiro de missão. Bem-vindo, Padre. Sua benção. Obrigado. Deus abençoe. E, de fato, você falava de uma coisa bonita, né? O pessoal gosta da ermida, então eles perguntam, quando vai voltar, né? Está sendo preparada para voltar ainda mais bela, né? É como alguém que prepara uma casa para receber uma visita. A ermida está sendo preparada para recebermos, né? Porque através da ermida, da nossa oração lá na ermida, todos nós sabemos que Maria chega às nossas casas, né? Então isso é muito bom. Amém, Padre. E hoje é um dia especial para toda a igreja, né, Padre? Hoje é um dia... Corpos Cristes. É isso. Celebramos com muita alegria o dia do corpo e o sangue do Senhor. E somos convidados a mergulhar nesse mistério de amor, né? Um mistério que nos faz viver na Eucaristia. E viver a dimensão eucarística é viver, com certeza, a comunhão com Deus e com os irmãos, né? Não se pode viver a Eucaristia só na piedade. Ela precisa ser vivida também na fraternidade. Então vivemos essas duas dimensões na Eucaristia. E a riqueza da nossa fé, minha gente. Que maravilha nós termos a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Não é uma representação para nós, católicos. É o próprio corpo. É o próprio sangue de Cristo. E nós celebramos nesse dia. Assim como também nós, católicos, apostólicos romanos, contamos com a intercessão da Virgem Maria. A intercessão de todos os santos. Essas são umas das riquezas da nossa igreja, né, Padre? E você dizia hoje, né, que bom ser católico, apostólico, romano. Justamente porque a riqueza da igreja é contemplada no seu mistério, né? No mistério de Cristo, nós contemplamos a riqueza da igreja. E somos assim, então, mergulhados no mistério de Deus. E nesses mistérios é que nós vamos também orando uns pelos outros, né, Padre? Uma oração que nós fazemos aqui, né, ela atinge também você, ela alcança a você que está acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E com certeza o Padre tem as intenções para serem colocadas. Então hoje eu quero rezar, em primeiro lugar, trazer o Padre Alex da minha diocese, lá em Nazaré, em Pernambuco, que está hospitalizado com a Covid e num estado grave, mas que confiamos aos cuidados de Maria. E quero dizer que, de modo geral, eu li hoje todas as intenções que me chegaram lá no Instagram do Padre Wilton, viu? E, então, como as intenções são pelos aniversariantes, pelos doentes da Covid, pelos que estão enfrentando a depressão, pelos que vão fazer cirurgia, quero dizer, eu trago todos vocês em minhas orações hoje. E rezamos, então, a Thais pede pelo seu afilhado José Otávio Corrêa de Azevedo, que faz aniversário hoje, e o Leandro reza pelos familiares da família de Rio das Pedras. Então, nós trazemos essas intenções e aquelas que estão também em vossos corações e podem ser apresentadas neste momento. Na minha família, eu quero rezar pelos que estão enfrentando a Covid, lá em Pernambuco, né, dentre eles até o meu Pai. Então, rezar também por estes irmãos. Amém, Padre. Obrigado. Quero acolher também o Everton, que está ali na música hoje, também o Sérgio. Bem-vindos, meus irmãos. Muito obrigado, Flávio. Agradeço o acolhimento e também agradeço a todos que vieram aqui, ao Santuário Pai das Misericórdias, viver essa experiência com Nossa Senhora, se aproximar ainda mais do Nosso Senhor. Eu quero rezar por todos que estão aqui no Santuário, por todos que nos assistem, mas eu quero rezar também, principalmente, para as pessoas que estão mais sofrendo nessa hora. Estão sofrendo por causa da pandemia, estão sofrendo nos hospitais, mas também aqueles que são abandonados e esquecidos, todos são dignos de receber uma oração, mesmo aqueles que não creem. Rezo também por aqueles que não creem em Deus, em nada, que a graça de Deus, pela mão de Nossa Senhora, possa os alcançar. Quero rezar também, Flávio, pelo Hamilton, que é amigo da Canção Nova, que serve no Ministério de Música, sempre nos ajudando, sempre dando serviço. Serviço, quero rezar pelo meu irmão aqui, Sérgio, companheiro de missão, graças a Deus, homem de Deus, sua esposa, enfim, coloco tudo isso às mãos de Nossa Senhora, ao coração dela. Amém, obrigado Everton. Eu coloco aqui também alguns aniversariantes, quero rezar pela Benedita, a Benê, da Comunidade Canção Nova, aniversaria hoje, também a Simone Cristina, da Missão de Roma, lá na Itália, também quero rezar pelo Jean, Jean César, que trabalha aqui no nosso jornalismo, o Tiago Nunes, que é da programação da TV, e o Hélder Leite, que é da Limpeza, que trabalha na Fundação. A Sayuri também pede pela sua avó, Leontina Aparecida, que está fazendo aniversário hoje, nós mandamos um abraço para a avó Leontina, e também queremos aqui rezar pelo Claudião, nosso irmão de comunidade, hoje está aí precisando de uma vaga na UTI, então eu clamo que você reze também conosco, por esse nosso irmão missionário, nós passamos por todas essas lutas também, assim como talvez você, ou um familiar esteja passando, aí precisando de uma vaga na UTI, porque está com Covid ou com qualquer outra doença. Também quero rezar pelo Nelsinho Correia, o diácono, que também precisa muito das nossas orações, pela Márcia, pelo Lucas, que graças a Deus estão bem, mas o Nelsinho continua estável, porém internado no seu tratamento de Covid. E eu quero também aqui pegar algumas outras intenções, que foram enviadas a mim, para colocar, porque eu creio que há um povo que confia nas orações que nós fazemos aqui, eu queria que você soubesse disso, o seu terço rezado aqui, ele gera milagres, a toda a família Canção Nova, e aqui o Roberto Farias, lá do Rio de Janeiro, ele diz assim, Ele pede pelo sétimo dia de falecimento da esposa, Patrícia Ferreira Costa Farias, eles rezavam o terço diariamente, e a sua esposa faleceu. Também rezo pela filha, Ana Beatriz, o filho Roberto. Nós rezamos por vocês, meu irmão, Deus abençoe e console o coração de vocês. Também quero rezar aqui, por uma alma de uma pequenina, de dois anos, a Maria Vitória, que faleceu, por conta de uma picada de escorpião. Então nós rezamos, nós que temos filhos pequenos, eu como tenho a Valentina, a gente fica com o coração apertado. E também, eu quero rezar pelo seu Zé Carlos, seu Zé Carlos, esposo da dona Regina, está fazendo 80 anos hoje, e vamos celebrar a sua vida, aqui nesse Santo Terço, seu Zé Carlos. Quero rezar também pelo Cláudio, irmão da Maria Marta, missionária da Canção Nova, que está com Covid também, o Cláudio, rezamos por ele. Celebro também hoje, as bodas de prata do Fausto, e da Maria Ângela, lá de Nova Friburgo, inclusive o Fausto hoje, está completando 48 anos também, então nós celebramos com eles. também quero rezar pelos meus tios, Paulo e Toninho, gêmeos, estão fazendo aniversário hoje também. Quero mandar um abraço para a dona Eni Leal, mãe do Márcio, um grande abraço a vocês, que rezam o Terço sempre conosco, e coloco aqui também, o Daniel Martins, Silva da cidade de Vargem Pequena, Rio de Janeiro, que está internado, aguardando por uma cirurgia, e também quero celebrar o aniversário, da Evelyn Ruth, que está completando cinco aninhos hoje. Então minha gente, são tantas as intenções, eu gostaria que você estendesse hoje, suas mãos, a sua mão esquerda aqui, para Nossa Senhora, e a sua mão direita ali, para Jesus, que está naquele sacrário, onde nós o adoramos, a cada dia das nossas vidas, e coloca agora a sua intenção, o que você traz no seu coração, o que você precisa entregar, nas mãos de Nossa Senhora, e nas mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, coisas que estão fora do seu alcance, mas que eles podem resolver, e o milagre pode acontecer. E nessa fé, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos todos juntos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogai por nós. No primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da boa esperança, rogai por nós. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos a proclamação do reino de Deus e o convite à conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Líbano, rogai por nós, No quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E no quinto e último mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Aqueles que podem, eu convido a ficar de joelhos, diante de Nossa Senhora. Enquanto nós rezávamos, me vinha o coração de colocar todas as pessoas que estão muito abaladas psicologicamente, com toda a situação da pandemia. Você que já não aguenta mais o sofrimento, a dor da perda, a dor de toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo. Nossa Senhora quer segurar na sua mão e dizer, coragem, eu estou com você. Muitas pessoas estão mesmo desistindo da vida por conta do sofrimento. Estão quase que surtando. E hoje eu quero colocar você, pelas mãos de Nossa Senhora, no coração sagrado de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado por ter rezado conosco, você aqui no Santuário, também todos aqueles que estão em casa. Quero agradecer particularmente por aqueles que rezaram as mil Ave Marias, comigo, com o padre, com os convidados, com a Renata, Valentina. Olha, eu prometi contabilizar as mil Ave Marias para dizer quantas rosas nós oferecemos à Nossa Senhora. Mas foi impossível, padre. São muitas rosas, né? São muitas, foram milhares. Eu comecei a contar lá no meu post, mas eu falei assim, eu preciso dizer que muitos rezaram mil Ave Marias e os que não rezaram, rezaram duzentas, quinhentas, enfim, eu perdi as contas. Mas graças a Deus, foi um grande movimento de oração e todo último sábado do mês, nós teremos as mil Ave Marias rezadas por nós. Já fica aí o convite para esse mês. Vamos receber a bênção, padre? Vamos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua família, os medicamentos, a água, objetos de devoção e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Eucaristia, o corpo de Cristo! Viva! Viva! Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem